Muito bem, pessoal. Vamos agora falar de um conto que é um dos mais importantes de toda a trajetória do Caio Fernando Abreu. É um dos mais marcantes aqui também dessa antologia de contos. Ele chama Linda, Uma História Horrível. Vamos a ele. O conto é narrado em terceira pessoa. Ele envolve uma atmosfera de mistérios subentendidos num diálogo entre mãe e filho. Observamos a questão do subentendido, dessas coisas que ficam por ser ditas e acabam não sendo. A gente já viu isso no conto anterior, chamado Para uma Avenca Partindo. Então a gente tem essa ideia, né? Daquilo que fica por dizer, daquilo que fica em suspense. Isso lembra um pouquinho do estilo da Ana Cristina César também, né? Dessas coisas que ficam no ar. Isso é interessante a gente perceber também. Mas é isso. Então envolve uma atmosfera de mistérios subentendidos num diálogo entre mãe e filho, que são os personagens principais desse conto. Mãe e filho, que não são nomeados, tá? Bom, o protagonista aparece sem aviso para visitar a mãe, depois de muito tempo sem vê-la. O encontro é marcado pela decadência dos personagens em consonância com o ambiente. Então é interessante observar como o ambiente interfere na interpretação direto do conto e até da própria situação dos personagens. A gente poderia ver que o ambiente é um reflexo daquilo que é a personagem que vive nesse ambiente, ou seja, a mãe. Então se a casa é velha, decadente, assim também é a personagem mãe. O que surpreende é que o filho também apresenta esses traços de decadência. E a gente vai vendo isso com um pouco mais de clareza agora ao longo do conto. Observa, o tapete gasto, antigamente púrpura, depois apenas vermelho, mais tarde rosa, cada vez mais claro, agora que cor, certo? Então observa que a gente tem toda essa atmosfera de decadência na descrição do ambiente e também a gente vai ver isso depois nos próprios personagens. Bom, há uma certa dificuldade na expressão do afeto entre os dois, certo? Essa coisa da dificuldade de comunicar, de externar sentimentos. A gente já viu isso em outros contos do Caio. Vai ficar bem claro aqui, olha só. Tu não avisou que vinha. Ela resmungou no seu velho jeito azedo que antigamente ele não compreendia, mas agora, tantos anos depois, aprenderam a traduzir como Que saudade, seja bem-vindo, que bom ver você, ou qualquer coisa assim, mais carinhosa, embora inábil, certo? Então esse negócio de, ah, tu não avisou que vinha, parece algo do tipo, ah, que bom que você veio, né? Esse jeito, né, meio rude de dizer que bom, né, te ver, enfim, que saudade, tá legal? Então é isso. Existe uma dificuldade na expressão do afeto, né, na comunicação entre esses personagens, Como a gente já viu também em outras narrativas, acontece algo semelhante. Bom, a cadela vai aparecer agora, chama Linda, ela tem realmente um nome que não condiz, né, com a aparência, tá? A gente percebe, então, tem uma ironia nessa nomenclatura. A cadela chama Linda e ela é uma cadela sarnenta, doente, cega, velha, com pelo caindo, tá? Então a gente vai perceber que a própria cadela Linda também, ela acaba mediando um pouco dessas características Que a gente vai atribuir aos personagens, não é só o cenário, casa, mas também, né, a casa que a gente vai ver com Xícara quebrada, o assento da cadeira tá rasgado, o vidro tá quebrado, então tem uma série de coisinhas assim Que no cenário vão indicando essa decadência, mas a própria cadela Linda também indica o que tá acontecendo com a mãe E a gente vai ver que, surpreendentemente, também com o filho, tá? Observa ali, a cadela, ironicamente chamada Linda, surge também decrépita, quer dizer, velha, né, enfim, parece que caminhando em direção à morte A cadela se enrolou nas pernas dele, ganindo baixinho Sai, Linda! Ela gritou, ameaçando com o pontapé A cadela pulou de lado e ela riu Só uma ameaça, ela respeita Coitada, quase cega, uma inútil, sarnenta, só sabe dormir, comer e cagar, esperando a morte Então a gente percebe aqui, né, essa ideia da cadela estar só a dormir, comer e cagar, esperando a morte, certo? Então, isso poderia ser também colocado como analogia ao que tá acontecendo na vida da própria mulher Da própria personagem aqui, que é a mãe do protagonista Como em outros contos de Caio e Fernando Abreu, parece que há algo, então, que precisa ser dito Mas tudo fica em suspense A situação é tão angustiante que o protagonista pensa em fugir Pra sempre, pra nunca mais, até a morte de qualquer um dos dois Teve medo e desejou Alívio, vergonha Vá dormir, pediu É muito tarde, eu não devia ter vindo assim, sem avisar Mas a senhora não tem telefone Ela sentou à frente dele, o hobby abriu-se Por entre as flores roxas, ele viu inúmeras linhas da pele Papel de seda amassado Ela apertou os olhos, espiando a cara dele, enquanto tomava um gole de café O que foi? Perguntou lenta E esse era o tom que indicava a abertura para um novo jeito Mas ele tossiu, baixou os olhos para a estamparia de losangos da toalha, da toalha vermelha, verde, plástico frio, velhos morangos Nada mãe, não foi nada, deu saudade, só isso De repente me deu tanta saudade da senhora, de tudo Então observa aqui, que tem um comportamento estranho nele Que a mulher vai percebendo Primeiro a visita, de surpresa, sem um motivo aparente Agora a gente vai ver que parece que deve haver algum motivo para essa visita Em seguida então, a gente percebe Que ele se comporta como se estivesse com saudades Ou uma saudade antecipada de alguma coisa que vai ficar para trás Como se ele estivesse se despedindo Alguma coisa do gênero Então tem algo importante a ser dito aqui Vamos adiante A mãe estranha a visita do filho Depois de tanto tempo Fica sugerido que devia haver algum motivo para ele estar ali Repare que a doença A morte e a solidão São constantemente sugeridas ao longo do diálogo Então quer dizer que o senhor veio me visitar Muito bem Ele fechou o esquerdo na palma da mão Quente da mão manchada dela Vem mãe, deu saudade Saudade Sabe que a Alzinha não aparece aqui faz mais de um mês? Eu podia morrer aqui dentro sozinha Deus me livre Ela nem ia ficar sabendo Só se fosse pelo jornal Se desse no jornal Quem se importa com um caco velho? Ele acendeu um cigarro Tossiu forte Na primeira tragada Também moro só mãe Se eu morresse Ninguém ia ficar sabendo E não ia dar no jornal Bom Então a gente pode perceber aqui essa sensação De solidão do personagem Se eu morresse ninguém ia ficar sabendo Ou seja Solidão e angústia também Em relação à morte Parece que existe algo aqui Ele tosse E aí vão aparecendo os sinais E esses sinais vão ser colocados com mais clareza agora Ao longo das próximas linhas do conto Que a gente vai analisar Observe Nas entrelinhas do conto Podemos ver não apenas a crise das personagens Mas uma atmosfera de decadência Também no contexto social e político em que vivem O Brasil da redemocratização Em que os militares deixam o país Com saldo de endividamento Inflação e desigualdade social Isso é interessante a gente refletir né pessoal O conto aqui está no contexto dos anos 80 O que a gente tem ali né A redemocratização né Lenta, gradual e restrita Olha que legal né Os militares então agora fazendo essa benesse De entregar de novo o país né Ao poder civil Sendo que claro né Agora é conveniente entregar Depois que sugaram tudo né Endividaram né O Brasil com o seu projeto né Desenvolvimentista né A custa de grande endividamento Colocando também a economia numa situação de colapso né Inflacionário como a gente sabe E esses frutos aí vão ser colhidos ali Durante o período Sarney Como a gente sabe na sequência Então esse pano de fundo político e econômico Ele aparece aqui através de uma manchete no jornal Que a gente vai ler agora na sequência Tá, olha só Manchadas de gordura as paredes da cozinha A pequena janela basculante e vidro quebrado No fundo do vidro ela colocara uma folha de jornal País mergulha no caos, na doença e na miséria Ele leu E sentou na cadeira de plástico rasgado Certo, então é isso A gente tem esse contexto aqui também De turbulências né Políticas, econômicas Certo Bom Não só o país está mergulhado nessa crise né Se a gente fizer uma leitura atenta do conto Percebe né Que o universo do protagonista está mergulhado em crise Certo Em nenhum momento é explicitado Que o protagonista é portador do vírus HIV Mas os sintomas vão aparecendo ao longo da narrativa Então fica atento com isso Não está explícito no conto Que o personagem é soropositivo Que ele tem HIV Certo Não está explicitado isso Por outro lado Há fortes indicações disso no texto Certo Porque a gente vai percebendo os sintomas Olha ali ó A gente vai ver agora Está magro Perdeu o cabelo Certo Está com uma tosse constante Manchas vão aparecendo na pele Isso tudo vai sendo descrito aqui Certo E ainda nós temos depois Ao longo do diálogo A gente vai perceber que a mãe vai fazer uma referência A uma doença Certo Que anda preocupando as pessoas Ah parece que surgiu uma doença nova Aí Mas pestes Ela fala Certo Ou seja Também tem a ver com aquele contexto dos anos 80 ali Em que a gente vai ter a eclosão Dessa grande preocupação com o HIV Uma doença que matou muita gente Uma doença que ainda continua Sendo bastante complicada A gente sabe que houve grandes avanços Para o século 21 No tratamento Na administração Desse paciente soropositivo Mas enfim Na época tudo era muito novo E ainda muito mais assustador Certo Também deve-se reforçar aqui a ideia De que nos anos 80 Existia aquele conceito de grupo de risco Hoje em dia não existe mais Mas enfim O personagem a gente vai ver agora em seguida Que tem uma forte sugestão também Da homossexualidade Sugestão De novo Assim como não está explícito Que o cara É HIV positivo Não está explícito Que ele seja homossexual no conto Embora Há indicativos Muito fortes Disso no conto Como a gente vai ver na sequência Uma relação Do personagem Com um rapaz Que vai ser mencionada agora Na sequência Nas próximas linhas do conto Tá E aí então Eles seriam Que na época Chamavam de grupo de risco Ou seja Pela natureza Das relações Sexuais Isso acabava Era mais fácil Que se contraísse O HIV Entre homossexuais Pela questão do sexo anal Por exemplo Então se considerava Que isso era um grupo de risco Então Ou seja O homossexual Assim como aqueles Que usavam drogas injetáveis Eram considerados Então aqueles Do grupo de risco Hoje em dia Esse conceito Já não é mais usado Até porque A gente pode falar Na verdade Hoje em atitude de risco E não em grupos de risco Hoje Há um forte trabalho Também de esclarecimento Que acabou surtindo efeito Em parte A respeito da ideia De métodos Não só contraceptivos Mas preservativos Ou seja O sexo Com prevenção Mas enfim amigos Essa é uma questão Que está colocada Aqui no conto Certo A questão Das doenças Sexualmente transmissíveis A questão Mais especificamente Do HIV Mas de maneira Implicita Implicita Fica atento pra isso Vamos adiante então Com a leitura do conto Olha só Vejam o diálogo então Entre mãe e filho Tu estás mais magro Ela observou Parecia preocupada Muito mais magro O cabelo Ele disse Passou a mão pela cabeça Quase raspada E a barba Três dias Perdeu o cabelo Meu filho É a idade Quase quarenta anos Apagou o cigarro Tossiu E essa tosse de cachorro Cigarro mãe Poluição Levantou os olhos Pela primeira vez Olhou direto nos olhos dela Ela também olhava direto Nos olhos dele Verde desmaiado Por trás das lentes Dos óculos Subitamente muito atentos Ele pensou É agora Nessa contramão Quase falou Mas ela piscou primeiro Desviou os olhos Pra baixo da mesa Segurou com cuidado A cadela sarnenta E a trouxe até o colo Mas vai tudo bem? Tudo mãe Trabalho? Ele fez que sim Ela cariciou as orelhas Sem pelo da cadela Depois olhou outra vez Direto pra ele Saúde? Diz que tem umas doenças Novas por aí Vem na TV Umas pestes Graças a Deus Ele cortou Acendendo o outro cigarro As mãos tremiam um pouco E a dona Alzira? Firme? Então observa aqui no diálogo Que vai acontecendo De surgir os sintomas Aqueles que a gente comentou Anteriormente Tosse Perda de cabelo E tudo mais O personagem parece Que tem algo a dizer E ele observa Que a mãe talvez Pudesse agora Trazendo o assunto Das doenças Alguma coisa do gênero Ele pensou Cara, é agora Que eu vou falar Ele pensou É agora Nesta contramão Aqui a gente fez Uma referenciazinha ali Colocou um asterisco Porque a gente tem Uma referência Na verdade Intertextual A um poema De Ana Cristina César Isso já tinha sido citado Lá No nosso vídeo De introdução Aos contos Dos diálogos Que o Caio Fernando Abreu Estabelece Com outras linguagens Com outras literaturas Da forte relação Também com Ana Cristina César Então olha só É agora Nesta contramão Isso é um verso De um poema Chamado Mocidade Independente Da Ana Cristina César Tá legal? Então ele faz Uma referenciazinha aqui A Ana Cristina Nesse conto Mas dando continuidade Ele então pensou É agora Que surgiu o assunto Vamos lá Vou falar Quase falou Ou seja Falar da doença Mas ela piscou Primeiro Desviou os olhos Para baixo da mesa Segurou com cuidado A cadela serneta E a trouxe até o colo Então parece que ela Deu uma deixa Para ele falar Mas ao mesmo tempo Parece que ela não quer ouvir Ou pelo menos ele interpreta Assim Tanto que Ela ainda faz aquela pergunta Como quem já Pressupõe a resposta Mas vai tudo bem? Tudo mãe Trabalho? Sim, sim Tudo bem Saúde? Graças a Deus E vejam Fazendo aqui de novo Um reforço nisso Ela diz assim Diz que tem umas doenças Novas por aí Tá legal? Então a gente já comentou aqui Sobre a questão Da forte sugestão Do HIV Aqui como tema Deste conto Ok? Vamos continuar então Diante das perguntas da mulher O protagonista se esquiva De revelar a verdade Assim é a relação Da mãe com o filho Tudo pode ser percebido Embora nada seja dito Não há um enfrentamento Da realidade E isso inclui A própria homossexualidade Do rapaz Que aparece Sugerida E não explicitada No conto Olha só E o Beto? Ela perguntou de repente E foi baixando os olhos Até encaixarem outra vez Direto nos olhos dele Tá lá mãe Vivendo a vida dele Ela voltou a olhar pro teto Tão atencioso o Beto Me levou pra jantar Abriu a porta do carro pra mim Parecia coisa de cinema Puxou a cadeira do restaurante Pra eu sentar Nunca ninguém tinha feito isso O Beto gostou da senhora Gostou tanto Ele fechou os dedos Assim Fechados Passou Os pelos do próprio braço Umas memórias Distância Ele disse que a senhora Era muito chique Chique? Eu? Uma velha grossa Escreirosada Ela riu vaidosa Mão manchada No cabelo branco Suspirou Tão bonito Um moço tão fino Aquilo é que é moço fino Eu falei pra Elzinha Bem na cara do Pedro Pra ele tomar como indireta A mesa Eu disse bem alto Bem assim Quem não tem berço A gente vê logo na cara Não adianta ostentar Tá escrito Que nem o Beto Aquela calça rasgadinha Quem ia dizer Que era um moço assim Tão fino De tênis Voltou a olhar Dentro dos olhos dele Isso é que é amigo Meu filho Até meio parecido contigo Eu fiquei pensando Parece em irmãos Mesma altura Mesmo jeito Mesmo A gente já não se vê Faz um tempo Mãe Ela debruçou um pouco Apertando a cabeça Da cadela Contra a mesa Linda abriu os olhos Esbranquiçados Embora cega Também parecia olhar Para ele Ficaram se olhando Assim Um tempo Quase insuportável Entre a fumaça Dos cigarros Cinzeiros cheios Xícaras vazias Os três Ele A mãe E Linda E por quê? Mãe A voz tremia Mãe É tão difícil Repetiu E não disse mais nada Observa Aqui nessa cena Que ela começa A falar do Beto E ela fala Como se soubesse No fundo A natureza Da relação dos dois Certo? E ela vai falando Tanto que ela Faz aquele olhar Insinuante Assim Do tipo Ela olha Ela baixa a cabeça E olha fundo Nos olhos dele Do tipo Eu sei Da tua relação Com o Beto Isso tudo fica sugerido Nada disso Fica explicitado No conto Mas a gente tem Uma forte sugestão Aqui então Da relação homossexual Do protagonista Com um personagem Chamado Beto Fica evidente também Essa solidão Do personagem Porque quando ela fala Do Beto Ele já fica Nostálgico E depois Num primeiro momento Ele já disse Ah, ele tá vivendo A vida dele Né? Depois ele fica Nostálgico E depois Ele diz A gente já não se vê Faz algum tempo Mãe Interessante também As referências Que ela faz ao Beto Como se ela gostasse Do Beto Como uma sogra Gosta de um genro É mais ou menos isso Mais ou menos isso Tá implícito Tá tudo sugerido Que fique bem claro Tá implícito Observa que ela Meio que faz Uma comparação Implícita Entre o Beto Certo? E o Pedro Quem é o Pedro Ali que aparece O Pedro é o marido Delzinha Que pelas inferências Que a gente faz Ao longo do conto Delzinha seria o que? A filha dela Irmã do protagonista Certo? Então olha só Ah, eu disse pra Delzinha Na cara do Pedro Ah, o Beto sim É que é legal Ou seja Não é que nem o Pedro O marido Delzinha O Beto Provavelmente Companheiro do narrador Era uma pessoa Educada Fina Tratava ela Com deferência Com cortesia Certo? Então A gente percebe aqui Que tem uma Assim uma forte sugestão De uma relação Homossexual Entre o protagonista E o personagem Chamado Beto Mas observa A solidão do personagem Ao dizer Tá vivendo a vida dele A gente não se vê Faz um tempo A mãe pergunta Por quê? E ele Ah mãe É muito difícil explicar Tá legal? Interessante também aqui Esse jogo constante Nessa triangulação Entre mãe Filho E linda A cadela Porque aqui A cadela Cega Ela mesmo assim Ela parece que procura Ver Assim também A mãe Como se Mesmo Cega Entre aspas Certo? Ela procura enxergar Ou ela vê as coisas De um modo Parcial A respeito do filho É isso Mas adiante Então amigos A verdade Que não é dita É que o rapaz E aqui Possivelmente Então Homossexual Soropositivo Está agora Sozinho Abandonado Por todos Se eu morresse Ninguém ia ficar sabendo Ele já tinha dito Inclusive por Beto Provavelmente Seu ex-namorado A mulher levanta Abruptamente E o diálogo Se encerra Quando a mãe Se retira O rapaz Fica só Com sua doença E com a cadela linda Com quem partilha A sensação De estar Morrendo Vejam Um por um Foi abrindo os botões Da camisa Acendeu a luz Do abajur Para que a cela Ficasse mais clara Quando Sem camisa Começou a acariciar As manchas púrpura Da cor antiga Do tapete Da escada Agora Que cor Espalhadas Embaixo dos pelos Do peito Na ponta dos dedos Tocou o pescoço Do lado direito Inclinando a cabeça Como se apalpasse Uma semente No escuro Depois foi dobrando Os joelhos Até o chão Deus Pensou Antes de estender A outra mão Para tocar o pelo Da cadela Quase cega Cheio de manchas Rosadas Iguais as do tapete Gasto da escada Iguais as da pele Do seu peito Embaixo dos pelos Crespos Escuros Macios Linda Sussurrou Linda Você É tão linda Linda Vejam pessoal Que nesse último momento Aqui então A gente tem O desfecho do conto Com o personagem Se identificando Com a cadela Linda Você é tão linda Linda Tem essa brincadeira Com as palavras Do substantivo próprio Linda Com o adjetivo Linda Linda Você é tão linda 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 Mas a gente tem A gente tem essa Comoção dele Afagando Aquele ser Já decrépito Já doente Já moribundo Como se ele estivesse Também se acariciando A si mesmo Assim como ele está Mesmo tocando Mesmo no pescoço Tocando na pele E percebendo as manchas Percebendo os sinais Da morte Os sinais da doença Nele E na cadela Quando ele diz Linda Você é tão linda Linda Por mais paradoxal Que isso seja É como se a gente Tivesse esse sentimento De compaixão De auto compaixão Também Como se a gente Estivesse falando Sobre a própria vida Sobre a precariedade A fragilidade E a beleza da vida Uma linguagem Bastante poética Que é bem característica Dos textos Do Caio Fernando Abreu Agora que a gente Já fez a leitura Do conto como um todo A gente também pode Chegar A A epígrafe Está lá no início Do conto A epígrafe Mas acho que Fica legal a gente Ter feito a leitura Toda do conto Para perceber o sentido Dela O Caio trabalha Muito com as epígrafes Que são essas citações Que dão início ao texto Na abertura do texto Aparece uma citação E essa citação Pode ser uma poesia Pode ser o trecho De uma canção E pode ser Uma estrofe De um poema Enfim Essa citação Pode ser uma frase Pura e simplesmente Essas citações Elas têm referência Reverberando diretamente No significado Do que a gente vai ler Em seguida Isso é uma epígrafe Uma citação De abertura Que acaba já Nos trazendo Uma situação Alguma Alguma mensagem A respeito Do que vai ser lido Adiante E perfeitamente Essa epígrafe Aqui funciona Mesmo como Uma espécie de índice Do que a gente vai ler Na sequência No conto Linda Uma história horrível A epígrafe Do conto É na verdade Um trechinho Aqui da música Da canção Só as mães São felizes Do Cazuza Certo? Diz ali Você nunca ouviu Falar em maldição Nunca viu um milagre Nunca chorou sozinha Num banheiro sujo Nem nunca quis ver A face de Deus Certo? Nessa canção De Cazuza As mães são seres Acima dos pecados E baixezas Cometidas pelos filhos Ficam alheias A verdade O Cazuza mesmo Dá um depoimento Sobre essa canção Explicando Que ele queria Colocar a mãe Num pedestal Quer dizer As mães Não deveriam saber Das baixezas Cometidas pelos filhos Não deveriam jamais Saber De todo O submundo Aqui Frequentado Pelos jovens Pelas Fantasias Pelas pornografias Pelas violências Por tudo isso Que envolve Esse universo Do filho A mãe deveria ser Poupada disso tudo Esse seria o sentido Da letra do Cazuza Ele usa imagens fortes Ao longo dessa letra Certo? E aqui a gente tem Um trechinho Você nunca ouviu Falar em maldição Nunca viu um milagre Nunca chorou sozinho Num banheiro sujo Nem nunca quis ver A face de Deus Aqui então A referência A mãe Do protagonista Que Parece Não enxergar Ou pelo menos É como se ela Devesse ser poupada De ver Tudo que está acontecendo Com a degradação Mesmo que está acontecendo Com o filho O personagem Protagonista de Linda Uma história horrível Certo pessoal? Vimos esse importantíssimo Conto aqui Ficamos por aqui amigos Voltamos na sequência Com mais Até